Super Moda, um oferecimento Chili Beans, linha Swarovski Tantan, há 26 anos o melhor sabor de Alagoas Suprifitas, tudo em tecnologia Polesport, torcendo por você Sejam muito bem-vindos a essa edição do Super Moda No programa de hoje vamos falar sobre gastronomia Vamos visitar alguns endereços quentes da cidade Para investigar o que de melhor anda acontecendo na cena gastronômica Aqui em Maceió Ela é unanimidade quando o assunto é alta gastronomia alagoana Dona de um talento nato e de um carisma imbatível É com Simone Berti que eu converso no quadro A Entrevista E o nosso tour gastronômico começa pelo Pereira Café aqui no Parque Shopping Onde eu também marquei um encontro com a designer Alessandra Vigvalente Para falarmos a respeito, entre outras coisas, da sua incursão pela área da gastronomia Ela está quase chegando, dá só uma olhada Por favor, eu quero um moca pequeno e uma água sem gás Para mim, por favor, um cappuccino vienense A Lê é sensacional te encontrar aqui no Pereira Café Esse lugar sensacional agora nas opções que nós temos na gastronomia alagoana E a gente ficou sabendo no Supermoda que você também está indo pelo mesmo caminho A Lê é uma grande designer de joias Sensacional, reconhecida em todo o estado de Alagoas E agora também uma empresária da área de gastronomia Tudo a ver com o tema do programa Me conta, como é que surgiu a ideia e no que consiste a Vig Gourmet? Boa tarde, Henrique, muito obrigada pelo convite Pois é, começou com uma brincadeira e virou uma empresa A gente está com a Vig Gourmet agora, que é uma empresa de gastronomia Um cardápio verdadeiramente italiano Então a gente começou essa empreitada justamente para adicionar a Alagoas uma outra opção Que é uma opção verdadeiramente italiana Exatamente, com produtos de alta qualidade Exatamente, que possa fornecer uma outra opção para os alagoanos E aí a pessoa, como funciona? Ela pede sob encomenda? Há um lugar onde a gente possa encontrar os produtos? Funciona sob encomenda A gente recomenda umas 24, 48 horas antes, né? Porque é tudo feito no dia E a gente agora está começando com pequenos eventos até 50 pessoas Então a gente está oferecendo um cáterin E vamos ver agora essa nova empreitada como é que vai ser Sucesso, querido, agora já é um sucesso nas joias e agora na gastronomia também Além, me conta, e aqui no Pereira Café, o que te atrai? Você costuma vir sempre aqui, você é um cliente VIP do lugar Eles me contaram, então me fala O que mais te atrai aqui também? Olha, eu gosto muito desse restaurante Da localização desse restaurante Da vista maravilhosa desse restaurante E do cardápio Eu gosto muito do cardápio daqui Eu sou uma pessoa muito exigente Não sei se foi pelas origens ou por mim mesmo Mas eu gosto bastante desse lugar E tem alguma coisa no cardápio, algum prato que você esteja apaixonada? Eu sempre peço o carpaccio de salmão defumada Eu gosto muito Maravilha E é um lugar que você pode vir tanto para uma reunião de trabalho Exato Para um jantar mais sofisticado Se presta para várias coisas É bem legal aqui Alessia cresceu na Itália É o berço da gastronomia É um dos destaques mundiais Em alimentação saudável, de qualidade E sensacional mesmo Me fala Da tua infância O que você mais lembra de sabor? Uma comida que traga memória de criança mesmo Olha, pode ser extremamente banal Mas massa É o que mais remete a minha infância A minha adolescência A minha vida inteira, né? Vocês faziam massa em casa? Sua família? Fazíamos A minha avó fazia muito Por isso que agora O forte do meu cardápio São as massas frescas e recheadas Que você mesma que faz em casa? Isso Que sensacional E o molho de tomate também da Itália Me parece ser algo também particular, né? Com certeza Eu acho que poucas pessoas sabem fazer Dar um toque, né? Que pra gente é extremamente comum e normal Mas eu tô trazendo pra cá o meu toque, né? Ali, eu preciso te dar uma dica De um prato que eles têm aqui no Pererê Café Que depois da nossa entrada Eu vou pedir pra gente provar junto Ótimo Que é sensacional Que é o polpetone Ah, ótimo O polpetone é um dos meus pratos favoritos E eu, quando morava em São Paulo Ia num lugar chamado Cantina de Nápoles Que é um lugar tradicionalíssimo de lá E eu achava que nunca mais ia comer um polpetone tão bom Quanto aquele Eu encontrei aqui no Pererê Café Então quem tá nos assistindo também Dou essa dica quentíssima Quem vier aqui no Parque Shopping Conhecer o Pererê Café Tem que experimentar O polpetone de carnes deles Que é sensacional mesmo Ale, foi uma delícia te encontrar aqui Agora eu e o Alessandro Vamos conversar mais sobre moda Gastronomia E comer um pouquinho Que é a pedida Aqui no Pererê Café No Parque Shopping Você tem que conhecer E no próximo bloco Você confere No nosso tour gastronômico A nossa visita Comedoria Gourmet Você não pode perder por nada A gente volta já E no próximo bloco E no próximo bloco Tantan Tantan Há 26 anos O melhor sabor de Alagoas Empresa líder no segmento de informática Há 23 anos A Suprefitas é a mais completa Em equipamentos eletrônicos do estado Confira as ofertas da semana Netbook Asus 10 vezes de R$ 99,90 Headphone JBL 189 Câmera digital Fujifilm 10 vezes de R$ 59,90 Suprefitas Tudo em tecnologia Pra você Há 21 anos Apolo Esporte é a loja de artigos esportivos mais completa de Alagoas As melhores marcas e os melhores preços você encontra aqui Polo Esporte Polo Esporte Torcendo por você E o nosso tour gastronômico segue Agora chegamos à comedoria gourmet Apontado como um dos lugares de destaque da nova cena gastronômica aqui em Alagoas Eu vim conversar com o Luiz Guzman Seu proprietário Que vai me contar as novidades desse grande estabelecimento Dá só uma olhada Luiz é muito bom estar aqui no comedoria É um lugar que o Supermoda realmente aponta também desde o começo do programa Como uma das melhores opções da noite, do dia aqui de Maceió Então é um prazer danado A gente nesse tour gastronômico ter vindo parar aqui pra te conhecer Trazer pro grande público de Alagoas As novidades aqui do comedoria Me conta, como foi empreender na área? Você já tem uma história com gastronomia? Então Henrique, eu fico muito feliz com a presença de vocês A sua vinda aqui nessa casa Conhecer a nossa casa, a comedoria gourmet É uma experiência muito bacana pra mim A gente tem uma referência da gastronomia Por conta de um restaurante que a gente tem na praia do Gunga Mas é uma coisa totalmente diferente A gente hoje tem um restaurante na cidade Trabalhando com um público diferenciado Porque lá a gente trabalha muito com turista É uma coisa muito bacana É muito inovadora E um desafio muito grande pra gente Luiz, é através dessa experiência gastronômica no Gunga Que você decidiu abrir um outro aqui em Maceió também É, abrir um restaurante em Maceió já era um desejo antigo meu Eu particularmente sou um apreciador da culinária Eu gosto muito de comidas, de bebidas E trabalhar com esse público E aí quando eu tive a oportunidade Montei um projeto Apareceu a oportunidade Aí de imediato me envolvi, me apaixonei e casei Com o restaurante Sensacional, eu me conto A casa já existia há muitos anos É uma casa icônica na cidade, inclusive Mas você trouxe uma série de novidades pra ela e vários adentos Me conta um pouco do que você encontrou e de como hoje ela se encontra A Comedoria Gourmet, ele é o antigo restaurante Recanto do Picuí É um restaurante muito tradicional aqui na cidade O Recanto do Picuí tem como base a carne de sol Então nós temos o completão de carne de sol O completinho de carne de sol Essa comida típica nordestina O que eu fiz? Eu tive o prazer e a honra de conhecer o Joca Que é um grande amigo É um grande amigo, é um chefe maravilhoso Tem dons maravilhosos na cozinha muito bem É uma referência aqui em Alagoas É uma referência aqui em Alagoas, em Maceió E com essa oportunidade Eu trouxe o Joca pro restaurante E a gente montou um projeto junto aqui Pra comedoria Então a gente manteve aquela base daquela carne de sol Aquela tradicional carne de sol Que o restaurante antigo tinha A gente mudou de nome A gente virou comedoria gourmet E o Joca trouxe aquilo que ele sempre teve E que ele é conhecido e que cozinha divinamente bem Que é a questão dos risotinhos De carne de sol, de porco e camarão Do caruru O bobó de camarão São aquelas comidinhas tradicionais do Joca E a gente fez essa mistura, Henrique, danada aqui Então hoje a gente tem um restaurante Que a gente tem essa comida regional Essa comida típica nordestina Mas com um toque a mais aí De sofisticação, vamos chamar assim E o tempero das mãos do Joca Luiz, me conta Você por ser paulistano Tem uma experiência aqui que conta, lógico Pra sua referência Mas o que na gastronomia alagoana Lhe chama mais a atenção? Eu gosto muito, Henrique, dessa mistura de sabores Então assim, eu acho que Alagoas é um estado muito rico Nessa questão dos frutos do mar Na questão dos temperos No nordeste como todo do Brasil A gente tem referências na Bahia E no nordeste todo Que vem subindo essa região do nordeste do país Eu sou apaixonado por aqui, por essa terra Eu tenho família aqui Eu amo viver aqui, amo esse povo E a comida pra mim é algo assim muito bacana Eu acho que Alagoas tem um privilégio Porque hoje em Maceió nós temos excelentes restaurantes aqui De diversos tipos de culinárias A gente tem referências hoje a nível nacional e até internacional Eu gosto muito dos temperos de Maceió Gosto muito dessa harmonização As ervas Adoro as ervas Os pratos, os crustáceos que aqui na terra A gente encontra nesse mar belíssimo de Alagoas E o Supermoda tá sabendo A gente teve a informação que o grande sucesso da casa hoje São também os rodízios de petisco Que acontecem duas vezes por semana Com hordas de jovens se acotovelando aqui Pra ouvir boa música Me conta um pouco dessa iniciativa também Isso é muito legal também Henrique Toda quarta e sexta noite Rola aqui na casa A gente faz o rodízio de petiscos O que é esse rodízio de petiscos? São aquelas comidinhas diferentes Que a gente só encontra aqui na comedoria gourmet Então assim, a gente tem um risotinho de carne de sol Risotinho de polvo e camarão Bobó de camarão, caruru, caruru do Joca Essas comidinhas que o Joca gosta A linguiça na cachaça E a gente brinca muito com isso Então toda quarta e sexta noite A gente faz esse rodízio de petiscos Que graças a Deus a cidade aceitou de boa E a casa assim, bomba É muito legal Muita gente jovem, bonita Muita gente vem curtir A gente tem nessa quarta e nessa sexta Também a gente alterna sempre o MPB Um pop rock, um sertanejo Então assim, a gente faz uma festa bacana aqui na casa Maravilha, Luiz O que você preparou pra gente dar uma olhada hoje Foi justamente um teaser desses petiscos É isso que a gente vai conferir O que a gente vai ver aqui agora no seu programa É mostrar um pouco desses petiscos Que a casa vende E que também rola no rodízio de petiscos Nas quartas e sextas da noite Maravilha, vamos lá então Luiz, que incrível a apresentação desses pratos Me conta, o que a gente tem na mesa agora? Então, aqui a gente tem, Henrique, assim O caruru Esse aqui é o nosso caruru Que rola no rodízio de petiscos É uma receita própria do joca Isso aqui é uma receita antiga Que ele tem há anos e anos Que ele trouxe aqui pra casa É um caruru diferente Aqui a gente tem um risotinho de polvo e camarão Também muito gostoso E aqui a linguiça flambada na cachaça Esses são alguns dos pratos, Henrique Que saem como um petisco Num cardápio normal Mas que rolam também no rodízio de petiscos De toda quarta e sexta à noite Sensacional, Luiz Aqui nós temos algumas das opções Que a casa oferece no seu rodízio de petiscos Que acontece sempre Às quartas e sextas à noite E sextas à noite A casa fica aberta todos os dias da semana Pra almoço e jantar É uma das pérolas da gastronomia alagoana Feita atualmente aqui em Maceió Foi um enorme prazer, Luiz Muito obrigado por ter recebido o Supermora E agora a gente vai provar Fazer o que? Um beijo grande Até a próxima matéria E no próximo bloco Você confere a entrevista Com Simone Berti Ela que é uma das principais chefes do país E é alagoana A gente volta já já A gente volta já 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 Tantan, há 26 anos, o melhor sabor de Alagoas. Empresa líder no segmento de informática há 23 anos, a Suprefitas é a mais completa em equipamentos eletrônicos do estado. Confira as ofertas da semana. Netbook Asus, 10x de R$ 99,90. Headphone JBL 189. Câmera digital Fujifilm, 10x de R$ 59,90. Suprefitas, tudo em tecnologia, pra você. Há 21 anos, a Polo Esporte é a loja de artigos esportivos mais completa de Alagoas. As melhores marcas e os melhores preços você encontra aqui. Polo Esporte, torcendo por você. Simone Berti, sensacional, tá aqui no Antiaco, né? Finalmente a gente tem essa entrevista tão prometida. O programa ficou dois anos no ar, a TV acaba. A gente tentando encontrar um espaço na agenda da Simone, não conseguimos, mas agora no SBT, aqui pra todo o estado de Alagoas. Uma grande convidada, referência na gastronomia nacional e internacional. Alagoas, Simone Berti, é um exemplo de carreira bem sucedida ligada à gastronomia. E é por isso que ela tá aqui hoje no quadro A Entrevista. Me conta, Simone, como é que começou? Qual a sua primeira memória afetiva, digamos até de infância, relacionada à gastronomia, que naquele momento te deu uma pista, mesmo que inconsciente, de que um dia você seria uma chefe? Quando eu era mais nova, eu morava em Fortaleza, e o meu pai ia pra uma fazenda e o que eu mais me encantava era aquelas panelinhas de barro e eu fazer comidinha pras minhas Suzy, que na época não existia Barbie, existia Suzy. Pras bonecas. Pras minhas bonecas. E eu tinha o maior prazer do mundo de fazer a comida pra elas, assim. E meu pai, como ele gostava muito de pescar e caçar, eu era enlouquecida pra ir pras pescarias, pra ir pras caçadas, entendeu? Pra ir pescar o peixe, pra ficar esperando o peixe fisgar lá no anzol. Quando eu via, eu via um bagre. Aí eu dizia assim, meu Deus, você só sabe pegar esse bagre. Até o dia que eu peguei um xarel, um xarelzinho. Aí o papai disse, agora eu vou lhe ensinar como é que trata esse peixe. E assim, o despertar pelo mar, inclusive, o meu restaurante é de frutos do mar. O despertar pelo mar, pelas coisas do mar, veio das minhas pescarias, porque eu me encantava de ver tudo aquilo e tratar e limpar e fazer. Então assim, desde muito mais cedo, eu sempre gostei muito de estar ali dentro, vendo, fazendo. E eu sempre gostei muito de comer muito bem. Como o Peru chega efetivamente na sua vida? O Rosé, marido da Simone, é peruano. Mas assim, o Rosé cozinhava em casa. Como é que aconteceu? Como é que teve o seu primeiro contato com essa cultura tão rica? Não, o Rosé não é que o Rosé cozinhava em casa. A família dele é de culinaristas. Culinaristas que eu digo. A tia dele, ela tem restaurante há mais de 40 anos no Peru. A mãe dele é exímia cozinheira. Eu passava um mês, um mês eu comia diferente. Era um grão diferente, era um tipo de arroz diferente. Era um peixe, um camarão, uma língua, um rim. Então, a variedade da culinária, ela é muito extensa. A partir de qual momento você deixou de ser a Simone, que cozinhava para a sogra e para o marido, para se tornar a maior chefe desse estado e, sem dúvida alguma, das maiores desse país? Em 1990, eu fui para o Peru e fiquei na casa da tia, da tia Gladys. Ela tem restaurante, que chama Cherry. Eu passei 15 dias o Peru, 15 dias eu passei dentro do restaurante. Todos os dias eu ia com ela. Em 1996, eu fiz uma viagem com o Rosé para o Peru. A gente passou 45 dias, eu ia sozinha. E eu rodei, rodei o Peru. Fui para o Trujillo, fui para o Antíaco. Fui daí de onde surgiu. Porque de noite eu ia dormir e passava aquelas vans. O Antíaco, o Antíaco, o Antíaco, o Antíaco. Tava dentro do meu ouvido. Como um sinal, né? Aí eu olhei para o Roteiro Social. Você não acredita em coincidências. O dia que eu botar o restaurante de novo, vai ser uma tia, que eu disse, você bota sozinha. Eu não quero mais, não. Voltei para o Brasil. A gente começou a fazer um trabalho diferenciado. E um dos meus grandes padrinhos, que eu não posso deixar de esquecer, chama-se André Generoso, de Vinda Gula. Sim. Na época ele fazia parte da Boa Lembrança. E ele viu que eu estava fazendo um trabalho diferente. Você sabe que a Boa Lembrança é história diferenciada, comida diferenciada, o chefe está dentro da cozinha. Claro. E então ele percebeu isso. E ele chegou para mim e perguntou se eu queria fazer parte da Boa Lembrança. Aí eu disse, puxa vida, seria maravilhoso. Então foi a partir daí, em 2000, quando eu entrei na Boa Lembrança, que eu comecei a ser chamada restaurante peruano, ninguém conhecia, né? Sim. Então aí, quando começou a ter, quando eu tinha os eventos, quando eu tinha tudo, então a Simone Bete começou a ser chamada. E a Simone Bete começou a ser descoberta. E as pessoas começaram, então começaram a me chamar. Então todo evento, Simone Bete. São Paulo, Rio de Janeiro, Metrópolis. Ó, me fala uma coisa. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, todas... Primeiro que me ocorreu aqui, mas vamos lá. Qualquer celebridade, qualquer nome, nacional, internacional, a lista é infindável, né? É muita gente bacana que já passou aqui pelo anti-arco. E vindo ao Brasil, ouvindo a Maceió, o Will Smith, o ator americano, pra outra pessoa que eu lembrei também agora. Então todos vêm imediatamente pra cá. A que você atribui todo esse sucesso, Simone? Quando a gente abriu inicialmente, que a gente não tinha como fazer a mídia. A gente não tinha como fazer a mídia, então o que era que a gente fazia? A gente fazia a nossa mídia culturalmente. E ia ter o teatro com Antônio Fagundes e tal. Sim. Aí a gente fazia uma parceria, onde o anti-arco entrava com a comida. Sim. Pra mim, essa foi o meu grande também boom do momento. Quando o artista ia embora, ele falava automaticamente onde ele chegava. Ele já falava pra outros, entendeu? Que maravilha. Então o boca a boca é... Maravilha. A mídia é importantíssima. Mas o seu talento que garantiu isso, porque... Foi uma boca a boca. Foi o boca a boca das pessoas, vocês irem espontaneamente. Espontaneamente. Quando for a Maceió, você tem que ir no antarco. Não deixa. Você vê na temporada isso aqui... É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E eu fico tão emocionada com isso tudo, Henrique. Eu também, querida. Porque foi tão difícil. Foi tão difícil. Ninguém imagina. Por isso que é esse sucesso tanto. É por isso que vale a pena continuar na luta. E assistir você é de uma felicidade pra mim também. É absurdo, gente. Mas chega que a gente vai rasgar seda demais aqui. Querida, a gente tem uma pergunta no programa, né? Que tem que fazer. Que é a pergunta que encerra a entrevista. Né? Pra a gente curar um pouquinho essa emoção. Vamos voltar aqui. E se chama... O programa Super Moda. Ele não trata somente da moda da roupa. Apesar do que você é uma figura que sempre tá relacionada a isso também no meu imaginário. Porque você tem uma relação com a estética muito forte, né? Simônica, isso é indiscutível. A sua presença, ela não passa despercebida em nenhum lugar. Além da luz própria de pessoa que você tem, que é indiscutível. Você também capricha na indumentária, né? Olha, a gente vê esse detalhe aqui das nossas histórias que a Simone tá usando, que são incríveis. Sempre muito decorados. Então eu queria te perguntar. Como é ser inconsciente? Se você pensa sobre o assunto? O que é realmente moda pra Simone Berti? Eu não sigo regras. A minha moda sou eu que faço. Parte desse primeiro princípio. Se a moda é vestido apertado, drapeado, eu uso a calça frouxa com a camiseta rasgada. Então vai, isso é uma coisa muito particular minha. Mas eu gosto de misturar, eu gosto de cortar os meus colares. Eu gosto do que é diferente. Eu tenho, não é defeito pra mim. Às vezes as pessoas podem dizer que é defeito. Mas eu sou muito, eu sou muito sincera, eu sou muito carinhosa. Eu sou muito, eu acho que eu me faço querer pelas pessoas. Isso lhe ajuda, isso ajuda muito no restaurante, o clima, a atmosfera, ir até a mesa conversar com o cliente. Você não tem ideia de como as pessoas, quando eu passo, eles dizem, essa é a chefe. Você não sabe como isso pra mim é lindo. Porque foi conquistado tão, tão difícil. Foi uma conquista tão difícil, mas uma conquista com tanto carinho, com tanto orgulho. Eu tenho orgulho de ter isso aqui. Tenha mesmo, querida, porque você é referência nacional e mundial hoje em gastronomia. Ó, precisaria realmente de algumas edições, não somente uma, pra dar conta de tanta informação, de bagagem cultural, sensibilidade, carisma nato, indiscutível. Eu tô aqui do lado dela, maravilhado, ouvir você falar, contar a sua história, com tanta veracidade, com tanto sentimento, Simone. E é por isso que o Antiaco e você são o que são. Pode, você pode ter certeza que é com muito sentimento e com muito carinho, mas é assim, é, é, eu, às vezes eu não tenho palavras pra dizer o que isso aqui representa. É a sua vida, é a sua vida, é indissociável. Deixa eu lhe dar um beijo. Obrigada, querida. Obrigado, eu. Obrigado a vocês por estar assistindo esse um pequeno momentinho. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo grande. Um beijo grande e até o próximo quadro, a entrevista do Supermoda. E essa edição especial do Supermoda Gastronomia vai ficando por aqui. Eu te espero na semana que vem com um programa sensacional. Se liga nas nossas redes sociais e acompanhe as novidades da nossa programação. Foi um enorme prazer, um beijo grande e eu te espero lá. Supermoda, um oferecimento. Chile Beans, linha Swarovski. Tantan, há 26 anos o melhor sabor de Alagoas. Suprefitas, tudo em tecnologia. Polo Esporte, torcendo por você.